E agora nós voltamos com um convidado muito especial que encabeça uma das principais empresas do ramo de alimentação coletiva do país que completa mês que vem 40 anos. Sérgio Denadai, seja muito bem-vindo ao AJ+. Obrigado, Manuela. Boa noite. Boa noite a todos. Agora, Sérgio, queria que você começasse contando pra gente como é que começou tudo, como é que começou essa história e esse império, né, não é mesmo, que se transformou hoje. Bom, isso foi na década de 70, a Denadai, meu pai tinha, meu pai e minha mãe tinham uma casa de carnes, um açougue e minha mãe temperava a carne e depois disso começou a aumentar a freguesia e foi montada uma rotisseria. Meu pai comprou aquela famosa televisão de cachorro que o frango fica ali girando e tal. E eu e meu irmão Fábio Denadai, juntamente com a minha irmã Mariângela, começamos a trabalhar até que um dia um empresário daqui da região do ABC, o senhor Luiz Giglio, pediu se nós poderíamos entregar pra ele 12 refeições para os funcionários do escritório dele. E foi aí que começou a Denadai, a partir daí não parou mais. Agora, a Denadai acabou de ser indicada ao prêmio Top of Mind em alimentação coletiva e observando os números de hoje, a gente vê que 4,2 mil colaboradores, 600 restaurantes em operação que produzem mais de 400 mil refeições por dia com faturamento de 310 milhões de reais só em 2016. Como é que foi essa trajetória de crescimento exponencial? É, desde 1970, nós estamos completando 40 anos e galgando degrau por degrau, nunca dando passo maior do que a perna. Mas você falou em números, você falou em 4.200 funcionários, isso em 2016, hoje nós estamos com quase 5 mil funcionários, nós temos hoje quase 500 mil serviços de alimentação por dia e um faturamento previsto para esse ano da ordem de 400 milhões de reais. Eu acho que a empresa foi conquistando clientes diversos em diversos setores, no corporativo, no offshore, no varejo. Para isso nós criamos diversas marcas de restaurantes, uma delas com cafeterias, capazes de atender o cliente e fazer com que o custo-benefício para o cliente fosse importante, afinal de contas, no dia de hoje o nosso cliente tem que ter uma competitividade no mercado. E como ele tem que ter os gastos dele, como ele tem os gastos com alimentação, assim como tem com assistência médica, ele procura ter um custo-benefício bom para que ele tenha uma economia com qualidade para que ele possa ter uma competitividade no mercado. Perfeito. Agora você acabou de comentar sobre offshore, qual que é a importância desse segmento para vocês hoje? Bom, a offshore é um setor muito importante para nós hoje. Hoje nós temos uma base em Macaé, que gira, nós temos lá algo em torno de mil, mil e poucos funcionários, em Macaé, no Rio de Janeiro, e nós fazemos todo o serviço de hotelaria para as offshore. As offshore são bases de extração de petróleo em alto mar. Essas bases, nós não prospectamos e não extraímos o petróleo, nós administramos a base. Nós fazemos não só a alimentação, nós tratamos isso como um serviço de hotelaria. Então nós fazemos toda a parte de roupa de cama, de roupa de uniforme do pessoal, fazemos a alimentação, a parte de lazer. Enfim, são diversos serviços. Tanto é que aquilo nós tratamos como se fosse um hotel. Para você entrar numa base dessa, você tem que fazer o check-in e quando você sai, o check-out. Todos os alimentos partem da nossa base de Macaé dentro de containers, os produtos que são frigorificados dentro de containers frigorificados, os produtos de roupa e insumos básicos de consumo dentro da base são em outros containers não frigorificados. E os funcionários, esses containers vão de caminhão até o porto, são embarcados em navio que vão para a base. É uma logística complicadíssima. E os funcionários todos vão de helicóptero para a base. Tem base que chega a dar uma hora e meia, uma hora e quarenta de voo de helicóptero até a base. Eles ficam dentro da base durante 15 dias, trabalhando num regime de 12 por 12. Trabalha 12 horas, descansa 12 e depois 15 dias volta em terra e fica descansando. Quer dizer, antes de mais nada, é um exemplo de excelência. Sem dúvida nenhuma. Todos os nossos clientes dentro da base que nós administramos, e hoje nós somos os maiores administradores de base de extração de petróleo offshore, todos eles exigem o extremo da qualidade perante o serviço. Rigoroso, né? Muito. Agora, vocês também atuam no setor de franquia de alimentação, é isso mesmo, Sérgio? Como que isso começou? Mariana, depois de quarenta anos trabalhando no segmento de alimentação, nós descobrimos que, logicamente, não foi quarenta anos, quarenta anos agora, mas a questão de, foram trinta e três anos, mais ou menos, nós descobrimos que poderíamos ampliar o nosso leque de trabalho em franquias de alimentação. A empresa Denadai acabou adquirindo as franquias da região norte, nordeste e noroeste do estado de São Paulo, franquias da rede Burger King. E hoje nós temos lojas de shopping, lojas de rua e quiosques também, na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, São Carlos, aquela região toda. Foi um segmento muito importante para nós, um segmento que nós gostamos, está dentro do nosso co-business e que nós estamos recebendo outros convites de outras marcas dentro do segmento de alimentação para montarmos outras franquias. Quer dizer, expandiu muito, né, Sérgio? Migrou, mudou, numa série de frentes diferentes, né? Verdade, verdade. Agora, como que você vê o atual mercado de alimentação, especificamente coletiva, porque é o ramo de vocês, mas principalmente com essa crise no ramo de alimentação que está hoje, uma série de escândalos e tal. A Denadai é, lógico, uma empresa tradicional e que atua com excelência, não só pelo que você está falando, mas acredito que ao longo dos anos todo mundo acaba conhecendo e confia. Mas como você vê o mercado hoje? A Denadai, ela fez um compliance, um trabalho de compliance, a questão de um ano e meio, dois anos atrás, onde nós preservamos a ética com relação aos nossos clientes e aos nossos contratos. Eu vejo o mercado crescendo, nós temos uma qualidade e principalmente nós temos um grupo de funcionários, de uma equipe muito boa, muito boa, com treinamento, mostrando que nós precisamos sempre estar acima daquilo que nós nos propomos a fazer em termos de qualidade, para dar um retorno para o nosso cliente. Afinal de contas, eu mexo com alimentação, mas para nós, da Denadai, nós mexemos com a saúde das pessoas. Isso que é importante. As pessoas têm que ter, sim, satisfação em alimentar. E não é fácil. Você vê hoje uma mãe que tem três, quatro filhos para contentar os três, quatro filhos no dia a dia, já é difícil. Imagina um universo aí de milhares e milhares de refeições por dia. Mas isso tudo por causa da nossa equipe. Nós temos uma equipe fantástica, fantástica, com treinamento que nós damos mensalmente. Além disso, eu não poderia deixar de falar dos meus filhos, o Fabrício, que hoje é o CEO da empresa, e o Fernando, que é o vice-presidente, que também são duas pessoas fantásticas. Então, é isso. E os nossos diretores também, logicamente. Sem dúvida. Agora, Sérgio, é uma pergunta muito abrangente, mas como que você imagina a Denadai completando 50 anos? Daqui 10 anos? Daqui 10 anos, eu acho que 10 anos é uma coisa tão pequena. Tão pequena. Quando você fala 10 anos, às vezes a gente fala, poxa, daqui 10 anos. Mas isso passa tão rápido. Eu quando montei a Denadai junto com meu irmão e meu pai, nós montamos, nós tínhamos dois funcionários. Hoje nós estamos com 5 mil funcionários. 40 anos já se foram. 40 anos. Então, 10 anos é uma coisa assim muito rápida. Eu vejo a Denadai num crescimento. Eu vejo a Denadai melhorando a cada dia a sua qualidade. Melhorando a cada dia o seu relacionamento com os consumidores da Denadai, com os nossos clientes. Eu vejo a Denadai melhorando a cada dia a área de recursos humanos, a área de responsabilidade social, não só com os nossos colaboradores funcionários, como também com os nossos clientes e consumidores. Então, eu só tenho que ver a Denadai crescendo e não vertiginosamente. E sim, passo a passo. Isso é importante. Perfeito. Sérgio, foi um prazer, além de um prazer, uma lição de vida, né? Obrigado, Mariana. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos 40 anos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer e dizer que a Denadai está à disposição para quando vocês quiserem, para que a gente possa fazer mais alguma entrevista e orientar o pessoal, falar a respeito, discutir o que vocês precisarem. O prazer vai ser todo nosso. A bancada do J Mais está aqui aberta para vocês sempre. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí